As visitas nos meus anúncios desapareceram e por consequência disso eu parei de vender. Se aconteceu isso na sua conta, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender o que está acontecendo e como que você corrige isso. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que eu tenho um grupo lá no meu WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de vídeo e principalmente tiro as suas dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. É muito normal que em períodos do ano as vendas tendem a diminuir sim e em outros períodos elas aumentem. Mas quando as suas vendas caem drasticamente ou ficam perto do zero ou zero, algo específico aconteceu na sua conta e você precisa identificar o que aconteceu para que você possa fazer as devidas correções e que você volte ao trilho e continue caminhando, percorrendo, evoluindo, ganhando espaço cada dia a mais. Mas, para que eu possa te explicar tudo isso, eu preciso ir lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como eu disse, tem períodos que é normal que as vendas, elas diminuam. O número de visitas aos nossos anúncios, eles diminuem. Mas, quando de fato você para de vender ou as visitas literalmente elas param de acontecer, é preciso verificar porque muito provavelmente aconteceu alguma coisa específica que fez com que as suas vendas, elas diminuíssem. E, para solucionar o problema, primeiramente você precisa entender qual foi o motivo e sabendo do motivo, aí sim você vai procurar melhorias. E, eu vou listar aqui alguns pontos que você pode observar. Mas, a princípio, você precisa identificar o que fez, quais foram os anúncios que diminuíram o número de visitas e, por consequência, o número de vendas. Eu já estou com a minha Shopee aberta. Eu estou em informações gerenciais, depois produtos e, por fim, performance do produto. E aqui você consegue visualizar algumas métricas. Você pode filtrar. Clicando aqui em selecionar métricas, você pode definir o que você quer que apareça. E aqui você consegue ver a quantidade de pessoas que visitaram o seu anúncio, a quantidade de unidades adicionadas ao carrinho e, de fato, a unidades pagas, os produtos que foram pagos. E aqui você consegue ter uma noção, comparando um período com outro, se diminuiu as visitas ou, se não foi as visitas que diminuíram. As visitas, elas permaneceram muito iguais. Só que o que aconteceu, as unidades pagas, elas diminuíram. A sua taxa de conversão, ela diminuiu. Então, se foi a taxa de conversão que diminuiu, o problema não é que sumiu as visualizações. Alguma coisa aconteceu no seu anúncio que as pessoas estão deixando de comprar. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa identificar. Você vai identificando tudo e, em cima disso, a gente vem trazendo as melhorias. Perfeito? Então, suponhamos que, no nosso caso aqui, houve uma diminuição no número de visitas do produto. E, por consequência disso, diminuiu as nossas vendas. Vamos voltar aqui e a gente vai contextualizar alguns pontos. Primeiro de tudo, você precisa ver o que está acontecendo. O produto que você vende, ele é um produto que se vende no ano todo ou não? Isso é muito importante você contextualizar. Por exemplo, você vende um produto de inverno e agora estamos num período de verão. É normal que as vendas daquele produto diminuam significativamente. Um outro exemplo. Durante o período da Copa do Mundo, você vendeu muitos produtos nas cores da seleção brasileira, ou produtos com a marca da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, enfim, tudo que envolve a Copa. Muito provavelmente, naquele período, você vendeu muito bem. Vendeu muito bem. E quando acabou a Copa, ou quando o Brasil foi eliminado da Copa, as suas vendas, elas literalmente pararam de um dia para o outro. Ou as vendas daquele produto que você estava vendendo. Por quê? Porque esse foi o período daquele produto. Esses são só exemplos de produtos que, de fato, você só vai conseguir vender durante um período. Depois disso, você não vai vender mais. Se esse é o seu caso, o importante é que você comece a trabalhar com produtos que se vendam o ano todo. Que não dependa de um evento, ou que dependa de uma estação do ano. Verão ou inverno, exemplos. Primeiro ponto é esse. Ah, Cauê, eu vendo produtos que se vende o ano todo. Ou, eu tenho um produto que ainda está no hype, né? Que ainda está no período de venda, e as vendas, elas diminuíram. Aí, a gente vai para uma segunda parte, que isso acontece na Shopee. Eu vou abrir aqui o meu Paint do navegador. Então, digamos, eu vou colocar esse quadrado aqui, e esse quadrado aqui. Perfeito? Então, a gente tem o quadrado da esquerda, e o quadrado da direita. Então, eu vou pegar aqui o quadrado da esquerda. É o posicionamento, ó. Posicionamento, posicionamento orgânico padrão. O do lado direito, é o posicionamento aleatório. Já vamos entender isso aí. O que acontece? A Shopee, ela tem dois posicionamentos dentro do sistema de pesquisa. Por exemplo, eu vou vir aqui na Shopee, e vou digitar calça leg. Se você observar, a primeira linha são anúncios pagos. Da segunda linha em diante, até a penúltima, são anúncios orgânicos da Shopee. E aqui são os anúncios pagos. Então, ou seja, da segunda linha até a penúltima linha, que totaliza 50 anúncios, são anúncios orgânicos da Shopee. Esses anúncios orgânicos, eles têm dois ranqueamentos, dois posicionamentos. O primeiro posicionamento é o posicionamento do orgânico mesmo, tá? Do orgânico, ou seja, onde você cresce dentro da plataforma, ganha relevância dentro da plataforma, e dia após dia, e lá na frente, um, dois, três, quatro, cinco meses depois, você se consolidou, e você vai se posicionar muito bem dentro do orgânico da Shopee. Exemplos de anúncios que, tecnicamente, estão dentro do orgânico da Shopee. Então, vamos lá, eles. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, muito provavelmente esse, muito provavelmente esse, esse aqui, esse aqui, ó. Todos esses aqui que eu estou marcando são anúncios que muito provavelmente estejam dentro do orgânico por relevância da Shopee. Esses aqui. Aqui eu dei só alguns exemplos pra você. Se você observar, ficaram alguns anúncios, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse, e mais esse aqui por último, pra gente não perder muito tempo. Cauê, qual é a diferença de um pro outro? O que que você observou aí? O número de vendas. Ó, os que estão com quadrado, tem mais de mil vendas, tá, ó. Tem mais de mil vendas. E os anúncios que eu fiz um risco, tem menos do que mil vendas. Ó, 193, 70, 486, 715, 151. Então, você percebeu que tem muitos anúncios que tem muitas vendas, junto com anúncios que tem poucas vendas? Esses anúncios que tem muitas vendas, é aquele que eu falei. É o relevância. Ele posicionou no orgânico relevância. Uma vez que ele chega nesta posição, dificilmente ele sai. Por quê? Ele só vai sair daí se ele fizer um grande erro. Ele cometer um grande erro na Shopee, receber pontuação, penalização, ter a conta congelada durante algum período. Aí sim, ele pode perder. Agora, esses que estão com risco, que tem menos de mil vendas, eles participam do ranking aleatório. E aí, que tal o problema? O que que é o ranking aleatório? A Shopee posiciona, durante um período, esses anúncios aqui. As vendas começam a acontecer. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui da calça. Esse aqui, ele está certamente no orgânico aleatório. Está vendendo muito bem, porque ele está na primeira página, para a calça leg, um termo de pesquisa que tem mais de 100 mil pesquisas por mês. Então, ele está vendendo todos os dias. Não sei, ao fato, a quantidade, mas está vendendo bem todos os dias. Só que aí, o que vai acontecer? Vai chegar o momento que a Shopee vai tirar esse anúncio, para dar oportunidade para outro começar a vender. E aí, aquela outra pessoa vai começar a vender. Vai começar a vender. Vai começar a vender. Vai começar a vender. Depois de um tempo, ela vai parar de vender, para que entre outra pessoa no lugar, para ter essa oportunidade. Então, é um sistema, basicamente, que a Shopee, neste aqui, ela gera oportunidade para o seller. E aqui, você entra à base da conquista. Então, esse pode ser o seu caso. Você subiu no posicionamento aleatório, ficou um período ali, vendeu, teve as suas vendas, depois você vai sair dele, para que outra pessoa entre. Ah, Cauê, então, como que eu vou fazer para chegar no posicionamento orgânico? É um trabalho um pouco mais árduo. É um trabalho que requer mais tempo, para que você chegue lá. Muito provavelmente, você começou a vender, aí, num estralar de dedos, você começou a vender muito bem. Muito bem. E num estralar de dedos, você também vai parar de vender muito bem, porque você posicionou e desposicionou. Ah, Cauê, aconteceu isso. O que eu devo fazer? Você deve procurar outros meios de gerar exposição para o seu anúncio. Quais são esses meios que você pode gerar exposição? Participar das ofertas oficiais da Shopee, caso o seu produto seja a partir de R$39,90, você pode começar a participar das oficiais. É uma maneira de gerar visibilidade. Uma outra maneira é utilizar o Shopee Ads, Facebook Ads, aprender a manusear essas ferramentas e começar a utilizar para que você volte a ter exposição e que as vendas voltem a acontecer. Uma vez que as vendas voltem a acontecer e voltaram a acontecer, você volta a posicionar melhor aqui pelo posicionamento orgânico de relevância. Não existe segredo. Existe a maneira certa de você aplicar as coisas. Entende? Uma outra maneira também, só que aí requer mais tempo. É deixar ele simplesmente subir no orgânico mesmo. Deixa ele lá. As vendas vão começar a acontecer de pingadinho. Quanto menor for o preço que você colocar no produto, melhor vai ser porque tem clientes que pesquisam por preço, não por relevância. Ele vai pelo preço, ordena do mais barato para o mais caro. Aí você volta a aparecer aqui dentro do orgânico da Shopee. Essa também é uma estratégia. A primeira coisa que você precisa ver aí é aquilo que eu disse lá no começo do vídeo. Primeiro ponto. Verifique-se de fato as suas visualizações, elas diminuíram ou se foi a sua taxa de conversão que diminuiu. Porque se foi a sua taxa de conversão que diminuiu, nada do que eu falei aqui faz sentido. Você não tem que aplicar nada do que eu falei aqui. Se a sua taxa de conversão diminuiu, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que você melhora. Aí já é um aspecto do anúncio. Está gerando visibilidade, mas não está gerando conversão. Aí precisa identificar o porquê das pessoas não estarem comprando. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas o seu comentário e o seu like é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.